A primeira regra é a empatia. É você se colocar no lugar da pessoa com a qual você está se relacionando. Empatia é isso. É você ouvir o que ela está te contando, não julgá-la e compreender os sentimentos dela. Compreender o ponto de vista dela. Óbvio, num relacionamento não dá pra só um se colocar no lugar do outro. Porque daí vira submissão, vira um relacionamento muito ruim. Precisa ter essa troca, um se colocando no lugar do outro. Primeira regra pra um relacionamento dar certo é empatia. Inclusive eu posso falar mais nos próximos vídeos, nas próximas lives, sobre empatia. Como exercer essa habilidade. Se você quiser que eu fale mais, deixa aí nos comentários. Hashtag quero mais, tá bom? Segunda regra pra você fazer o seu relacionamento dar certo é... Segunda regra. Você saber qual é o seu objetivo, você se colocar no seu ponto de vista. Olha só. Na empatia, vamos imaginar aqui... Deixa eu ver aqui alguém. Deixa eu vir aqui pro chat. A Tânia, tá bom? A Tânia é minha amiga, a gente tá conversando, ela me conta algo. Empatia é eu me colocar no lugar da Tânia. Agora, vamos imaginar aqui que... Deixa eu pensar aqui. Que o Alex, tá bom? Que eu sou a namorada do Alex. E eu, quando eu tô me relacionando com o Alex, eu me coloco muito no lugar dele. Muito. E o Alex não se coloca no meu lugar. Isso é um perigo. Então, muitas vezes, você que tá num relacionamento também precisa se colocar no seu ponto de vista. Não só no ponto de vista da outra pessoa. Então, eu preciso saber, quando eu tô num relacionamento, o que eu quero, quais são meus sonhos, quais são meus objetivos. Por exemplo, num final de semana. Ah, o que eu quero fazer nesse final de semana? É importante eu saber a minha opinião. Agora, se eu nunca saio do meu ponto de vista e me coloco no lugar da outra pessoa, aí acaba tendo um distanciamento, até um pouco de egoísmo. Porque daí, no relacionamento, é sempre do meu jeito e nunca do jeito da outra pessoa. Então, num relacionamento, regra número um, empatia. Regra número dois, saber se colocar também no seu ponto de vista. Regra número dois, saber se colocar também no seu ponto de vista. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON